Ando meio que estrigado Eu nem sinto Meus pés no chão Olho E não vejo nada Eu só penso Se você me quer Eu nem vejo a hora De dizer aquilo tudo Que eu demorei E depois o mesmo Eu já sonhei Você vai sentir mais No favor Não liga mal Eu só quero o mundo Que você me queira Não liga mal Ando desligado Eu nem sinto Meus pés no chão Olho E não vejo nada E não vejo nada Eu só penso Se você me quer Eu nem vejo a hora De me dizer De me dizer aquilo tudo Que eu demorei E depois o mesmo Eu já sonhei Você vai sentir mais Por favor Por favor Não leve a mal Eu só quero Que você me queira Não leve a mal Não leve a mal Eu nem vejo a hora De me dizer De me dizer aquilo tudo Não leve a mal Não leve a mal Não leve a mal Não leve a mal Mal Não leve a mal